Eu juro pela minha filha, cara, que se eu ficar encaminhando esse mal, vou mandar matar sua mãe, vou mandar matar sua filha, você pode ter certeza que eu vou estar preso, mas tem alguém por mim na rua, você vai me fazer o que você mexeu, aí você vai falar, o Merrez agora fez, aí você vai lá me fode no homicídio, que você vai ver, cara, você vai mandar matar sua mãe, sua mãe, sua mãe. Você vai mandar matar minha mãe? A minha mãe? Você é cadeiro? Você tem certeza do que você está falando? Você manda minha mãe, velho? Você não pode me falar isso, senão você não mata eu. O que eu vou estar lá dentro, nessa raiva que eu vou passar, já vai começar a acontecer aqui fora. Com a minha família? Com a sua família, cara. Você deixou os filhos lá fora, no meu, que não é meu. Eu vou mostrar pra você que aqui sou contente de nós, entendeu, cara? Eu sou PCC, eu vou ser correto, pra você só entrar na cadeira, vai lá agora, arranca a cabeça, a coração, vou mostrar pra você.